Vou tentar acompanhar também dentro da coisa escrita. Tá. Vamos lá. Vou compartilhar aqui uma tela com vocês. Um segundinho. Aí. O que eu acho interessante é que a gente fale de criação, que a gente fale de uma certa estética, vamos começar por aqui, certo? Acho que é sempre bom, gente, lembrar que o direito está do nosso lado, mesmo que o sistema que executa ele não esteja. Eu sempre lembro disso. Eu acho básico, mas eu acho obrigatório. Só um segundinho. Só um segundo. Mais um segundo. Pronto, agora eu acho que cai. É o arquivo que eu quero compartilhar. Vamos ver. Estão vendo? Sim. Vou botar em tela cheia. Eu talvez não veja vocês um pouquinho, mas vocês poderem ver melhor do que... Lembrando, gente, que diante de todo o esvaziamento que a gente está vivendo, vamos citar o artigo 215 da Constituição Federal, que se interliga a alguns outros artigos e cláusulas pétreas do artigo 5º, por exemplo. Mas o artigo 215, ele é o artigo que prevê o direito de criação cultural, o direito de acesso às fontes da cultura nacional, ou seja, a gente é, sim, sujeito e cidadão de direitos que emanam o direito de acesso às nossas fontes. Sem cultura, nós não temos um patrimônio cultural. Sem patrimônio cultural, nós não temos uma divisa territorial que diga que nós somos uma nação. O direito de difusão da cultura, porque ela também não deve, nem precisa permanecer meramente locada em um só lugar, estreita em um só território. A liberdade de formas de expressão cultural, ou seja, todos devem se expressar, ninguém deve ser tolido de sua expressão, de manifestações culturais, coletivas, inclusive protestos, expressões de indignação coletivas, nos é permitido pela Constituição, não vamos esquecer. Direito e dever do Estado de formação do patrimônio cultural brasileiro, do nosso patrimônio, não é só acesso a uma cultura estrangeira, tá, gente? Mas do nosso patrimônio e a proteção desses bens e da diversidade. Essa é uma questão que está até no artigo 215, a palavra diversidade está no artigo 215, e ela nos protege, inclusive, em todas as manifestações identitárias que tanto estamos hoje lutando no cinema, como direitos de gênero, de raça, de sexualidade, de território, regionalismos e outras, classe e várias outras questões, e que, infelizmente, algum ânimos que começou a culpabilizar o cinema nessa temporada que estamos vivendo, né, para citar Gil do Vigor, infelizmente, essa temporada fez com que isso parecesse uma maledicência, como se não nos fosse permitido ter um direito que é constitucional, né? E, infelizmente, estão nos tirando. Eu trouxe para vocês hoje, como eu falei, algo que eu vou falar sobre a estética do confinamento. Muito eu falei sobre o que nos confina, mas eu quero falar sobre algumas liberdades que a gente tem mesmo dentro do confinamento. E, para isso, eu vou evocar imagens do passado. Eu começo por uma analogia um pouco óbvia, que todo mundo costuma estudar cinema ou costuma fazer alguma análise de imagens, já deve ter visto essa analogia da pintura do Van Gogh, né, a ronda que os prisioneiros têm, que ele próprio se inspirou quando ele foi internado contra a vontade dele num dos primeiros colapsos que ele teve da saúde mental dele. Ele foi internado num hospital psiquiátrico, trataram como se o prisioneiro fosse, e a ronda do laranja mecânica, que é a imagem do lado esquerdo, em que os personagens também estão presos, num movimento circular. Eu quero fazer isso para fazer duas separações aqui. Não, eu não vou entrar no Foucault. Todo mundo também sabe que isso daqui é uma analogia com a palavrinha panóptico. Quem nunca ouviu falar dessa palavra, me pergunta depois. Mas é uma palavra que se associa aos estudos do Foucault, em que ele falou que a sociedade de disciplina e de vigilância e de penalidade, né, de castigo, né, toda disciplina implica um castigo se você sair de um padrão de comportamento, poderia ser resumida por um desenho do panóptico, que é esse movimento circular, aonde haveria câmeras que circundassem o movimento e você sempre fosse vigiado em tudo que você faz. Não é isso que eu quero falar necessariamente, apesar de que é evidente, mesmo no home office estamos todos sendo vigiados, isso daqui é uma vigília, vocês estão me vendo, isso está sendo gravado, isso pode ser disponibilizado, alguém pode estar filmando um stories dessa aula, alguém pode estar filmando com o celular e disponibilizando uma live. Então, nós nunca estamos meramente privados, nós estamos sempre públicos, e é muito público. E isso pode ser também um bug, um bot do sistema, que pode estar nos copiando ou invadindo a nossa sala, etc. Pelo amor de Deus, não invadam, dá trabalho ter que recuperar, nós somos formiga, pelo amor de Deus, mas olha, formigas juntas podem fazer muita coisa. Tirando isso, voltando. Quem já viu Formiguinha Z, né, se não viu, pelo amor de Deus, tem muita gente boa aí dublando, gente famosa, e gente controversa também, não vou entrar nesse acessar agora. Continuando aqui, essa ronda, ela é uma outra coisa, que não confinamento. Isso daqui não é o confinamento voluntário que nós estamos. É um confinamento voluntário, mesmo que a gente possa correr o risco de ser contaminado, se a gente sair, a gente opta por quem pode estar em home office para poupar um sistema de colapso, se todos saíssemos ao mesmo tempo, com o risco que todos estamos passando no momento. Então, isso daqui, na verdade, essa imagem daqui, o panóptico próprio do Foucault, é contra a nossa vontade, não é dentro da nossa vontade. Isso daqui não é confinamento, isso daqui é encarceramento. Então, eu só queria primeiro fazer essa diferença, tá? A gente não está falando de encarceramento. A gente pode fazer analogias estéticas com o quanto a gente está se sentindo aprisionado pela falta de opções, mas lembremos que o quanto a gente pode estar em casa é uma escolha nossa. Muita gente nem sequer tem essa escolha, trabalhos essenciais ou outros recortes de classe que obriga que as pessoas estejam tendo que sair para trabalhar e se arriscando mais do que quem está em casa. Aqui, foi uma brincadeira que surgiu desde o ano passado, eu gosto muito dessa charge que surgiu no ano passado, é do Hans Cavalcante, quem não conhece o Instagram dele, tem vários outros desenhos e charges que ele costuma fazer. É o Big Brother do ano passado, o Big Brother desse ano, mas é interessante que todos estejamos, mais uma vez, para quem acompanha, assistindo uma estética do confinamento voluntário de quem está dentro da TV para ganhar dinheiro. O quarto secreto, que a Carla Dias ficou agora nessa temporada, foi uma pessoa confinada, isolada, assistindo pessoas confinadas, isoladas, que estamos todos assistindo, confinados e isolados. É muita metalinguagem. Nossa, é tipo... É muito maravilhoso isso, ironicamente falando. Isso é uma brincadeira que surgiu desde o início da quarentena, de expectativa e realidade. Todo mundo achava que a gente ia enfrentar zumbis, de certa forma, politicamente, a gente está enfrentando hordas de zumbis, mas, na verdade, a gente ficou, na verdade, à mercê do álcool em gel. E aqui, vários filmes, para quem quiser printar a tela, isso daqui rodou a internet, eu próprio fui um dos que viralizei essa imagem daqui, com várias sugestões de filmes que dialogam com a questão da estética do confinamento, mas eu não vou me debruçar neles. Não é sobre eles a fala de hoje. Então, quem quiser printa aí, muito filme bom para ver. Alguns já citei, A Laranja Mecânica eu citei, Senhor das Moscas, muita gente teve que ler na escola, que é o livro que fala sobre aquele navio que afunde, só as crianças sobrevivem, e tem que formar uma nova sociedade. Então, eu fico aterrorizado na infância quando teve que ler esse livro jovem. Mas vários filmes aqui distópicos, muitos baseados em livros, que são boas leituras também. Aqui também podem printar, fui eu que fiz essa analogia, acrescentando outros filmes, mais brasileiros também, porque tinha pouquíssima representação ali, como Quem é Beta, do Nelson Pereira dos Santos, que as pessoas esquecem que existe, filme de ficção científica do nosso grande cinema novista. Nós temos outros tipos de filme, como A Noite Devorou o Mundo, que é um filme de zumbi francês, gosto muito, inclusive com um dos meus atores favoritos, que é o Denis Lavant, e interpreta um zumbi, aliás, com um papel que merecia até prêmio, de tão brilhante que ele é, ele consegue ser brilhante, até interpretando um zumbi, é impressionante isso. E o quadrinho Y, O Último Homem, que daqui a pouco deve estrear numa série de TV, que eu estou bem ansioso para ver. E vejam o Dogma do Amor, coisa linda, não, os sentidos, o Dogma do Amor é do Wittenberg, está tendo de cara o Oscar agora, mas vejam os sentidos do amor, é uma coisa bonitinha, com a Eva Green e o... E o McGregor é super erótico também, entre os dois, olha, os dois que são calientes, mas o filme é bem interessante, fala um pouco sobre o Corona, eles perdem os sentidos, eles perdem o olfato, o paladar, tem algumas coisas aí que a gente pode tirar uma catarse da ficção. Na verdade, hoje eu trouxe para vocês uma analogia com a estética de filme de apartamento, já que estamos todos dentro de um, eu pensei em trazer um espelho, e principalmente, eu quero cruzar um lugar de fala entre os filmes de apartamento do Polanski, que é um texto que eu escrevi, é um artigo que eu escrevi recentemente, e os filmes da Chantal Ackerman. Eu vou mostrar um pouquinho esses filmes também, não só a imagem deles estática, então se vocês me permitirem, vai ser interessante, os filmes da Chantal tem duas curtas que são muito pequenininhos, vai ser legal, quem nunca viu vai ver, e quem já viu vai ver de novo, e que bom, vai ter outro olhar. Mas vamos falar até um pouco sobre o lugar de fala, eu sei que algumas pessoas podem aqui colocar, ô Filipe, você quis trazer logo o Polanski, um cara super controverso, condenado nos Estados Unidos por um processo judicial, com uma sentença transitada em julgado, correto, foi mesmo, foi, ele é condenado nos Estados Unidos, se ele pisar nos Estados Unidos enquanto não prescrever, ele é obrigado a cumprir sentença, ele vai ser executado, então assim, ele não pisa lá, não pisou nem para receber o Oscar dele por O Pianista, mas a gente não deve deixar de recorrer a uma estética, uma estética inclusive que ele trabalhou antes de cometer o crime, antes da condenação, há de se falar aí sobre o princípio da anterioridade, mas não vou entrar em juridiquês, um dos filmes foi lançado já com o escândalo, que é o terceiro inquilino, e por incrível que pareça, conversa muito metalinguisticamente com o absurdo do que ele cometeu na época, o abuso, uma menor de idade, então não sejamos cegos a isso, eu, a maioria que está aqui, quem me ouviu já alguma vez na vida, já deve ter me ouvido falar que eu sempre faço a diferença entre boicote e censura, eu sou veementemente contrário à censura, eu acho que a gente não deve censurar absolutamente nada, eu acho que censura é limitar a liberdade de terceiros, e quando ela começa ela não termina, o que a gente pode censurar e o que a gente não pode? é uma corrente muito perigosa começar a proibir coisa de terceiros, a não ser que seja uma sentença judicial, e a gente também pode recorrer dela e protestar, pode ser uma sentença injusta, mas uma sentença judicial pode tirar um filme do circuito, lembremos disso, é um poder do Estado, seja justo, justo ou não justo, concordemos ou não concordemos, é motivo de protesto, e o protesto também é livre, como eu falei no início da apresentação aqui, o que eu acredito é o boicote, você não se sente representado ou representada, você se sente violentado, violentado por essas imagens? Não, só pra mim que ele caiu aqui? É, eu acho que ele caiu sim, a gente tá conferindo aqui. É, eu ia falar isso. Ah, não, fechou, gente, tranquilo. Bom, acho que o Filipe caiu. Esperar ele voltar de novo. Ele mandou uma mensagem aqui pra mim, eu caí, te perguntando se ele caiu. Não vai poder entrar de novo, a gente tá esperando aí. iry pilotando a총 mantém. Não vai poder entrar de novo, mas pra mim. Aqui você pode perguntar, deixa eu ver se ele alguém aqui com a de novo. Vamos lá. Aqui vamos ver também, Aí vamos lá. E aí o rosto fiamos un sininho. Aqui vamos lá. Olha só vocês são uma das. ...a Socini que falava sobre isso, que a gente hoje em dia, em coisas online, parece que a gente está numa placa Ouija, tentando canalizar espíritos do além. Ah, está me ouvindo? Está me ouvindo? Você caiu, morreu a ligação, morreu. Desculpa, mas a minha internet caiu completamente, eu tive que rotear, eu estou aqui no computador roteando pelo celular, então, desculpa, minha internet é ótima, na verdade, é excelente, é aquele tipo de programa que a gente não espera que aconteça, porque a gente banca estas bostas justamente para poder dar aula o dia inteiro que a gente tem de compromissos online para isso acontecer, então eu peço mil, mil desculpas. Não tem como explicar melhor do que isso. E, nossa, quando eu estava apresentando o slide, eu não estava vendo vocês, eu não sabia que eu já havia caído. Para mim, estava parecendo como normal, então eu já tinha avançado à beça. Então, a última coisa que aconteceu foi o slide do Van Gogh. É isso? Foi um slide dos trabalhadores preto e branco. Espera aí, um segundinho. Alguém pode me dar de novo, autorizar a compartilhar o slide? O Pedro vai te autorizar. Obrigado. Desculpa mais uma vez, é imprevisível isso. Acho que agora está atualizado. Foi. Foi, foi. Nossa senhora, a gente está lá atrás. Então, a gente estava aqui ainda. Acho que foi no 27. Já estava aqui. É. Tá. Vou passar rápido essa parte, que nem é o foco. Só tinha feito um comentário, mas tinha falado do BBB, porque nós estamos, ironicamente, assistindo pessoas confinadas, estando confinados, né? Uma metalinguagem da metalinguagem. Falei sobre, eu disse que vocês podiam printar essa página, não vou me debruçar sobre ela. Aqui tem várias dicas de filmes, que abordam a questão da distopia, do que nós estamos vivendo. Não é sobre eles que eu vou falar hoje, apesar de já ter citado um ou outro, como Laranja Mecânica. Mas podem printar. Isso também viralizou muito na época, principalmente no início da quarentena, no ano passado. A maioria já deve ter esbarrado com esse diagrama. Quem não esbarrou, é só printar aí. Aqui alguns acréscimos com outros filmes, filme brasileiro, inclusive, para acrescentar o que não tinha ali, e outras questões. Então, quem quiser também pode printar. Eu tinha até comentado um pouco ambas as páginas, mas nós vamos pular, porque não é esse o foco. Só printar, vocês podem assistir. Tem filmes baseados em livros também. Então, várias coisas que vocês podem acompanhar. A gente, na verdade, vai falar sobre o quê? Eu trouxe para vocês a estética de filmes de apartamento. Eu trouxe a estética de filmes de apartamento, e, nossa, eu já fiz todo um preâmbulo, vou ter que recuperar para poder contextualizar, e também que ninguém me taque pedra por eu ter selecionado a princípio o Polanski. Isso é resultado de um artigo que eu lancei há pouco tempo, em que eu faço um cruzamento entre os filmes do Polanski e da Chantal Ackerman. Ele é um diretor franco-polonês, ela é uma diretora franco-belga. E ambos se especializaram em estéticas de apartamento. Muitos de seus filmes, apesar de que eles não podem ser apenas reduzidos a isso, possuem uma leitura de uma estética de filme de apartamento, que vai te confinar entre quatro paredes. Mas, como eu comecei a minha fala, eu acho interessante a gente pensar que ela pode nos trazer liberdade através do confinamento extremo. A gente pode ter uma liberdade extrema de nos olhar para dentro, olhar para nós mesmos e nossas angústias e nossos anseios, e a gente pode abraçar o delírio, a vertigem, a náusea, como formas libertadoras de outros olhares. O que é a vertigem, se não a gente se sentir tonto, a gente perder o eixo? Se eu falei de Descartes, e o que Descartes, eu falei no início, trouxe algo tanto positivo para a estrutura da sociedade, para a gente entender o que é uma organização social, mas também negativo, para perder certo sentido de individuação. É interessante pensar em Descartes, num eixo cartesiano de XY, e pensar que a vertigem nos tira de um eixo, ela nos tira de linhas retas, ela nos coloca na diagonal, a vertigem, ela mexe com nossos ângulos de visão, e a gente passa a ver o mundo através de outro tipo de ponto de vista. É interessante pensar nisso, em relação a como filmes de apartamento, que quanto mais confinados e enclausurados cheguemos a nos sentir, possamos, por causa da náusea e da vertigem, de estar presos, ou de nos sentirmos presos, tentar nos libertar através do sonho, da imaginação, da criação, da criatividade, e a partir da criatividade, da fabulação, pensar em criar algo novo, fora do parâmetro XY, fora de um parâmetro que meramente a ordenação já dada nos imponha. Então, eu trouxe filmes de apartamento, que é chamada da trilogia de apartamento do Polans, e os filmes que tecnicamente são filmes de apartamento da Chantal, vou até aproveitar, não só mostrar imagens estáticas, mas vou mostrar também trechos dos filmes, e quem já viu, veja de novo, eu vou tentar agregar algum outro olhar, mas quem não viu, que bom, então, façam essa experimentação. Perdão, Victor, você está indo aí? Sim, querido. Ah, desculpa, é porque eu deixei o seu quadrinho, eu e você estamos aqui num canto, em janela, porque pelo menos assim, enquanto você está se mexendo, enquanto você está se mexendo, eu sei que eu não estou travado, ou que eu não caí. Não, sem problemas. Então, você está sendo meu norte. Quando cortou a câmera, eu pensei, me perdi, caí. Então, gente, por favor, vamos lá. Não é uma sessão espírita, não precisa tudo ser intangível. O Victor está aqui, dá para tocar a virtualidade, dá presença online. Vamos lá. Então, os filmes de apartamento, eles vão poder nos dar alguma alternativa em tentar entender como já foi tratado, como estavam à frente do seu tempo, lidar com uma estética que a gente hoje não tem alternativa, a gente tem que saber lidar com ela, porque se a gente não conseguir atravessá-la, a gente não vai conseguir alcançar um outro patamar. Ela nos foi dada. Tudo virou um grande bolo. O trabalho, o dever de casa, o lazer, o prazer, a inibição do prazer e do desejo pelas obrigações e preocupações que invadiram a casa, tem muita gente que vai poder dar mil testemunhos plurais em relação ao grande espectro de possibilidades e impedimentos que isso gera. Se a gente não souber lidar com isso, achar que a vida sempre a gente vai voltar ao normal, quando isso tudo, entre aspas, acabar, a gente vai ter um ledo engano e vai precisar de muitas sessões de terapia. Porque isso daqui, eu não quero aterrorizar ninguém, mas isso daqui não vai, entre aspas, acabar. Isso vai legar certas consequências psicológicas que talvez, ao analisar a imagem, a gente consiga se resguardar em já termos apontado o espelho de volta para dentro de nós e olharmos o reflexo do que a gente precisa enfrentar, ou seja, nós mesmos. Então, vamos lá. Eu vou começar por Repulso ao Sexo, que é o primeiro filme da trilogia do apartamento do Roman Polanski. Ah, eu esqueci de fazer o preâmbulo, né? Gente, então, o Roman Polanski, eu sei, ele é uma figura controversa, cancelada, de certa forma, mas, pô, Filipe, logo você, que sempre está atinado com várias questões aí de representatividade, como é que você me tem coragem de me trazer o Polanski? Eu tinha feito esse preambulante na internet e caí. Então, desculpa se minha cabeça apareceu que eu estou falando duas vezes. Primeiro lugar, eu sempre falo isso, quem me conhece, quem já ouviu alguma aula minha, já ouviu eu falar isso, até amizade já ouviram no bate-papo, eu separo censura de boicote. Censura, eu sou veementemente contrário. Censura é você inibir, proibir, coibir terceiros. Você não tem como proibir a liberdade de terceiros. Então, censura eu sou contra, se a gente começa a censurar uma coisa, você não vai parar. Se isso não é possível, o que é possível? O que é permitido? Quem determina esse critério? Do que é permitido e do que não é permitido? Acho, sim, que existe certo bom senso e certo bom gosto. Por exemplo, você não vai mostrar um filme com muita morte ou muita coisa de luto para alguém que está passando por um luto. Existe um bom senso, isso não é censura. No meio do Black Lives Matter, você não ia chegar e fazer uma exibição pública e o dia o vento levou. Eu acho que isso não é censura, isso é bom senso. E você, pelo menos, tem um pouco de trato. Nascimento de uma nação, né, Felipe? É, mostrar o nascimento de uma nação no meio do Black Lives Matter. Vamos fazer uma exibição pública? Depende, é para vir junto com o debate, com especialistas convidados para desconstruir a linguagem, entender o que foi na época, o que na época já era errado, o que hoje é mais errado ainda. tem contexto. Então, por isso que eu falei, tem um certo geral de bom senso. Outra coisa, muito diferente de censurar ou de bom senso, é boicote. Boicote é foro íntimo. Boicote, o cara não é livre para fazer. Por exemplo, existem filmes que são violentos ou fazem uma violência a uma identidade, a uma questão, e você se sente agredido nessa questão, você tem a liberdade de dizer não pretendo assistir. É sua vontade, sua autonomia. Então, quem queira boicotar o Polanski, sim. O Polanski foi condenado por sentença condenatória, transitado em julgado, em processo judicial. Se pisar nos Estados Unidos, ele vai ser executado, ele vai sofrer a execução da pena. Por isso que ele não pisou lá, nem pisou quando ganhou o Oscar por o pianista. Então, assim, é uma questão para ele. E temos que saber lidar com isso também. Parte dessa trilogia foi feita antes de ele cometer o crime, do abuso de uma menor. E tudo bem também, a gente pode entender o que nesses filmes poderiam ter signos que levariam ele a pensar de uma forma que ele pensaria ser ok, cometer o abuso que ele cometeu. Podemos pensar nisso. É prévio a uma condenação, a um ato condenatório. Ou podemos também pensar o terceiro filme foi no interino do que ele cometeu, foi lançado no interino do que ele cometeu. E diz muito sobre isso, inclusive, que é o inquilino com o próprio Polanski atuando. Então, acho que, na verdade, analisar esses filmes fala muito mais sobre a gente entender, a gente até poder analisar melhor o caso, analisar melhor o que ele fez de errado para tentar não repetir os mesmos erros dele. não reiterar a história, que se a gente apaga isso da história, a gente repete os mesmos erros. Então, é útil. E ele alcançou uma estética que legou referência a muita gente. Então, também não dá para fechar os olhos. E dizer, ah, isso nunca existiu. Existiu. E está no filme de muita gente. Para poder aliviar e curar, purgar quem se sinta ofendido pela escolha, ou ofendida pela escolha do Polanski, eu trouxe a Chantal, que mais do que tem propriedade cabedal e muito mais estofo para enriquecer a estética de filme de apartamento que a gente quer lidar aqui. Então, a gente vai lidar com os dois. Vamos começar pelo Polanski? Passar rapidinho? Vamos lá. Nada contra. Extremo diretor, esteta, plástico, incrível. Vamos começar. Esse daqui, a maioria deve reconhecer que essa daqui é a Catherine Deneuve, no filme Repulsa ao Sexo. Tentar lidar com essas quatro paredes e com o quanto esse confinamento pode enlouquecer é uma metáfora, na época, das questões dos direitos das mulheres. Pelo amor de Deus, não vem aqui alguém me dizer olha, o Polanski estava à frente do seu tempo, o maior feministão. Essa palavra não existe. Homem não é feministo. Isso é um contrassenso, é um paradoxo. Não existe isso. Então, o homem pode ter empatia em relação a uma causa. Tentar compreendê-la, exercer o poder de escuta. Mas ele não é essa causa, porque ele não tem essa identidade. Ele não pode representá-la. Ele pode estar lá do lado, colaborando. E façam isso, pelo amor de Deus. Mas você não pode representar essa causa. Ela não é sua, você não é ela. Aliados são outras. Então, assim, ele faz uma metáfora sobre como naquele momento histórico, que vem desde a década de 50, vem dentro do American Way of Life, uma família perfeita, que as mulheres que foram trabalhar na Segunda Guerra Mundial, quando os homens foram para a guerra, foi exigido que elas voltassem para casa para não... era visto como anti-civil, anti-civilitório. Você tirar trabalho dos homens que voltavam da guerra. Absurdo isso, né? Tipo, nossa, mentalidade absurda. Isso, quem quiser, veja o seriado Mad Men, da HBO, que vai também falar muito sobre essas questões. e como muitas propagandas colocavam publicidades, colocavam as mulheres na cozinha, na mesa de jantar, cozinhando, de avental, para reforçar um lugar de obediência, de subserviência, de ordem, de hierarquia, que era uma estética. Era uma questão, não era só social, era vendido numa estética, tanto que tinham publicidades. Eram campanhas publicitárias. É evidente que é estética. A palavra estética envolve ética. Então, também era uma decisão ética fazer esse tipo de afunilamento, de estreitamento, de comportamento social. E essa mulher, ela vai passar por um colapso, né? Uma catarse, que vai colocar as neuroses da sociedade encarcerando ela em casa. Então, o nome repulsa ao sexo, a manifestação física, que vai começar a rachar as paredes, vai começar a persegui-la nas sombras, e literalmente vai, inclusive, tirar braços de dentro dessas paredes, é uma estética que estava falando sobre esse cerceamento de uma identidade feminina. O Polanski, ele entendeu, não é que ele estava atinado a essas questões necessariamente, mas ele entendeu que era uma pauta urgente daquele momento histórico. Isso ele entendeu. E ele verteu em imagens, tanto que vocês vejam, não tem mão feminina aí. apesar de que poderia até haver uma crítica, né? Uma construção estética do próprio... da competitividade entre as mulheres, que também é uma outra questão, que o universo patriarcal sempre impôs à identidade feminina. Então, até poderiam ter mãos femininas aí, mas a crítica é outra. São mãos masculinas por causa de uma sociedade patriarcal que afunila e estreita as possibilidades de escolha dela. Então, não é à toa que ela tem essa ojeriza, esse horror. E é interessante pensar que um filme que poderia ser um filme naturalista, um filme que acompanhasse essa realidade de maneira mais cinema direto, vira um cinema de horror, né? Ela vai adotando arquétipos, ferramentas, de uma linguagem escalafobética, de uma linguagem claustrofóbica, de uma linguagem atorizante, de uma linguagem desconfortável, que é para causar desconforto, perturbação. Você fica perturbado e perturbada. As mulheres, provavelmente, ainda mais, porque tem uma identificação com qual é o tipo de construção que está na tela. Então, o Polanski entendeu que o delírio na prisão da casa era enfrentar os próprios medos para tentar almejar algum tipo de liberdade, algum tipo de saída, que se não fosse externa, seria interna. E, uma vez, interna, alcançando essa transformação de dentro para fora, você vai poder externá-la. Você vai poder se transformar a sociedade depois de se transformar. Então, é importante a gente pensar o quanto essa estética estava tentando falar sobre a sociedade. e é interessante também pensar que ela, inevitavelmente, nos joga para o terror, nos joga para o horror psicológico. É curioso não conseguir falar sobre isso sem pensar num gênero específico do cinema. O segundo filme dele de apartamento é o bebê de Rosemary, como vocês podem ver aqui. A Mia Farrell, ela está correndo, ela está desesperada, é uma sensação que ela vai sentir cada vez mais dentro do filme. Ele tem cenas externas, mas ele vai predominantemente correr às locações internas, de apartamento, tanto que é o segundo da trilogia. A maioria conhece a história, desse filme até mais do que o outro. A Mia Farrell interpreta uma mulher de família que vai ter o bebê do demo. Parece um acordo que foi feito do marido e o apartamento estaria num condomínio que é quase uma seita que já faria parte desse acordo com o demo e com outras dimensões que fariam com que a prosperidade, as boas escolhas de vida que te levariam a resultados eficientes na sua vida seriam em troca de vender a sua alma, de servir de receptáculo para essa caixa de Pandora aqui. Mais uma vez, a gente tem também como interpretar esse filme de maneira meramente abstrata, não literal, não com o filho do demo mesmo. Dá para abordá-lo de uma maneira metafórica. Pensar o que era esse casamento para a sociedade daquela época, pensar o que era a mulher ser tolida de escolhas profissionais, de opções de futuro mesmo para a carreira dela, de vocação, de talento, de trabalho, porque um homem tinha que se realizar na frente. E aí a gente vai ter literalmente uma seita que é quase maçom, quase uma maçonaria ali, em termos de obter esse sucesso para aqueles que são predestinados a esse sucesso. E aí esse objeto de sacrifício, que é o ventre, colocado como se fosse essa força que pode procriar, que pode criar, que pode nascer, que pode gerar, como subordinada a essa cosmologia maior, universal, demoníaca, que legitimaria com que uma certa parcela da sociedade mantivesse esse poder nas mãos. mais uma vez a gente vê o terror. Eu associei aqui o Hitchcock, mas eu vou pular por enquanto o Hitchcock, também tem muita coisa de apartamento, e eu quero ir para o inquilino, do Polanski. O inquilino também vai abordar esse lugar do isolamento, da quarentena que a gente está vivendo. Ele também tem cenas externas, mas ele vai ficar dentro da imaginação desse personagem, que vai começar, tipo janela indiscreta, a olhar a vida alheia e achar que está sendo ameaçado. Essas expectativas surreais que ele vai começar a ter, porque ele acredita que o apartamento está amaldiçoado por um espírito anterior, por uma morte trágica anterior nesse apartamento, são todos manifestações de um indivíduo que ainda acreditava ter uma potência que mandava no seu próprio mundo, que mandava na sua própria sociedade. Até perceber que, na verdade, ele não tem controle nenhum. É interessante pensar que esse filme veio depois, no caso, ele é lançado já no interim do caso de abuso, porque é uma metáfora muito importante de quanto a própria Hollywood é permissiva com um poder estratosférico. Tipo, vamos dizer assim, a nossa cena com jogadores de futebol que tudo podem, que a gente permite que façam tudo. Víde o ídolo Gabigol lá no meio de cassino ilegal, numa festa clandestina, no meio do pico da pandemia que nem aglomerações seriam permitidas. Então, existe um mito, um culto ao mito, um culto à grandeza, à grandeiloquência de uma fama, de um sucesso da indústria do entretenimento, de uma indústria que entretém o público, mesmo a desportiva, ela também é um entretenimento, já dizia, o Coliseu, quando dava pão e vinho no Coliseu para seus cidadãos, para que eles se distraíssem dos problemas reais de Estado. Então, é uma quebra da confiança que esse indivíduo, esse sujeito, que seria potente e dono das suas próprias emanações na sociedade, das consequências dos seus atos, que ele teria, na teoria, uma impressão de controle que não tem. Não tem, não tem. E quando ele percebe que não tem, ele acha que a sociedade está contra ele, porque a sociedade só pode existir se girar em torno de um umbigo próprio. Como crítica dentro do filme, olha, excelente. Como autocrítica, que pena, ele próprio não percebeu o que ele estava fazendo quando ele comete o abuso na vida real e vai ser julgado e condenado por isso. Então, há muito o que se tirar dos filmes, inclusive uma metalinguagem com a vida real. A Chantal, eu vou só mostrar três frames aqui e vou para os vídeos dos filmes. Eu vou mostrar alguns curtas dela, começando com o La Chambre. Eu vou mostrar também o Sotessavi, mas um de cada vez. O La Chambre, o quarto, ele é um plano sequência em que essa câmera, ela gira no apartamento dela e ela vai mostrar, de acordo com o que ela gira e passa pelo mesmo ambiente mais de uma vez, ela vai mostrar essa cama mais de uma vez que vai mudando de situação, de circunstância. Essa cama aqui, em determinado momento, pode não ter ninguém, essa cama pode ter a Chantal, a própria Chantal atuando no próprio filme, dormindo, num traveling contínuo, giratório, em torno do próprio eixo. Não é um panóptico, não é um movimento do panóptico, está por fora e tudo vê dentro. Aqui é o inverso. A câmera está no meio, centrada, e ela vai girando e vendo o entorno continuamente. Quando ela passa de novo pela cama da Chantal, ela está dormindo, no outro ela está acordada, no outro ela está aí quieta, até o desfecho, que vai ter uma quebra. Essa quebra, e que é muito mais drástica, até em Sotessavi, que aqui deixa para a imaginação, em Sotessavi não, ela vai fazer a personagem ter um fim trágico, ela está confinada dentro da própria cozinha, ela vai... não é bem surtar, mas ela vai surtar a cozinha, a cozinha vai ser ressignificada, vai ser destruída, implodida, quebrada, mudada de lugar, porque esse lugar não pode confiná-la, esse lugar não é o suficiente para restringi-la ou para defini-la. Então, ou a cozinha se vai, ou ela se vai, porque ali, com essas condições, ela não vai permanecer. E, claro, depois, no maior clássico da Chantal, que quem não viu, veja, o filme tem praticamente quatro horas de duração, mas veja o filme, esse lugar do naturalismo que eu falei que faltava ao Polanski, por opção, o Polanski falta o naturalismo com consciência, por vontade própria, a Chantal vai dar esse lugar de protagonismo de maneira naturalista, esse lugar da batata, do descascar, batata em tempo real, da água fervem em tempo real, da batata cozinhar em tempo real, é uma estética que vai ser legada depois. Posso citar de exemplo o Cavalo de Turim, para quem conhece, do Bellatar, co-dirigido pela esposa dele, Agnes Hranitsky, que hoje em dia co-assina os filmes dele, desde as harmonias de Wreckmeister, ela co-assina os filmes com ele. o Bellatar e a Agnes vão reproduzir praticamente essa cena da batata no Cavalo de Turim, demonstrando uma estética do cansaço, uma estética da exaustão, que quer que os nossos olhos se fatiguem, quer que os nossos olhos se debruzem de maneira a não conseguir lidar com a continuidade dessa rotina, desse movimento contínuo, ela quer isso, porque vai haver uma quebra, e se em Sotessavi a quebra é na própria personagem feminina, no curta-metragem anterior, em Jane Dilma a gente vai ver essa quebra ser de outra forma, não vai mais ser interiorizada, vai ser externalizada, não vou falar para não dar spoiler. E o último filme dela em vida, mas eu também vou falar um pouquinho sobre o News From Home, Notícias de Casa, que não é um filme caseiro. O Não é um filme caseiro, que é o último filme que a Chantal fez ainda em vida com a mãe dela, não é a primeira vez que a mãe dela participa dos filmes dela, a mãe dela é essa senhora que está aqui dentro do vídeo, do Skype. É curioso a gente pensar nisso, porque a Chantal, entre aspas, adiantou a estética da quarentena, uma visionária sem precisar externalizar de maneira material o delírio, como o Polanski fez, com aquelas mãos saindo da parede, por exemplo, com o bebê do Demo. E lembremos, eu sempre sou justo, lembremos que o Polanski não foi o primeiro gênio que concebeu as mãos que saem das paredes. Isso já existia no A Bela e a Fera francês, lá atrás, ok? Vamos pensar que até a Disney, a Disney mal tinha imaginado num caos, num cachiçal que ganha vida, imagina, né? A Disney nem sonhava em pensar nisso quando isso já havia sido feito muito antes. A Bela e a Fera original francês já havia, por exemplo, os cachiçais, as velas que saiam da parede com mãos de pessoas de verdade, que estavam pintadas como se concreto fosse, para poder ter esse efeito de vida imaginada, né? Essa imaginação que foi do Cocteau. Poeta, artista visual, cineasta. E vamos trazer de volta aqui, né, a Chantal, que ela vai adotar um outro tipo de realismo, um realismo naturalista, não que ela também não tenha adotado o surto e o delírio, em outros momentos ela vai fazer isso, mas ela vai preferir nesse momento exaurir a gente com a continuidade da rotina e dos movimentos repetitivos para a gente tentar encontrar algo novo na repetição. Então é interessante a gente estar vendo, é muito metalinguístico, a gente está vendo uma imagem do filme da Chantal que tem um HD externo, ali o Márcio de Cigarro do Álvaro, tem até um frasquinho, né, de, tipo, a gente pode interpretar como álcool gel, lembremos que o mundo passou pela crise do H1N1, a gripe chinesa, a outra gripe, perdão, antes da Covid-19 e aqui a mãe da Chantal no Skype em vídeo e é interessante já pensar nessa comunicação que precisava transpor o online antes mesmo da obrigatoriedade que a gente tem hoje e que é uma obrigatoriedade bastante contraditória. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. É curioso a gente pensar nessa obrigação que a gente tem porque, gente, a... a pandemia pode ter trancado gente dentro de casa, mas o sedentarismo estava aí, hein? Muita gente já estava ficando muito mais online do que presencial antes da quarentena, muita gente já estava ficando mais em casa do que saindo, jogando, vivendo realidades virtuais, avatares, redes sociais, do que botando a cara para fora da tela do celular, mesmo antes da pandemia. Então, isso não é algo que a gente vai ter que lidar só por causa da pandemia. A gente vai ter que lidar como sociedade muito independente de termos sido confinados em home office. Tá? Eu vou dar uma pausa antes de mostrar os filminhos de curta-metragem da Chantal e perguntar se alguém tem alguma pergunta, alguma colocação. Eu vi aqui que tem três coisas no chat. Deixa eu dar uma olhada. Vou abrir aqui o chat. Ah, não. Foi só para me responder do áudio. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Alguém quer dialogar alguma dessas questões? Eu acho que tem uma questão interessante, Filipe, que acho que pouca, infelizmente, a nossa literatura... Ninguém não dá nessa... Dormindo, inclusive, agora que eu estava vendo. Pô, falou pouco, não tem isso. Fala se não fala. Mas tem uma tristeza imensa, assim, lamentável, de que a nossa literatura nacional está caindo em um desprestígio muito grande pelas pessoas que realmente não consumirem, não gostarem ou não conhecerem. Um dos nossos maiores escritores na história, para mim, o Sérgio Santana, que infelizmente faleceu de Covid-19 no ano passado, ele escreveu... Ele teve a oportunidade de escrever um conto ainda na pandemia. E o conto se chama Dama de Branco. E é muito interessante que esse conto se passa inteiramente num apartamento. ele é um personagem que ele passa toda a narrativa no apartamento. Ele está ouvindo as gnocenas do Sartre. E o conto, ele basicamente se trata desse personagem observando uma mulher, uma mulher de branco dançando de madrugada num estacionamento do prédio, que era o momento que ela podia sair. Eu lembro que era na época que esse conto foi lançado, foi lançado pela revista Época. A gente estava muito naquele período diante do desconhecido, diante do estranho. Quando São Paulo fechou, a taxa de isolamento social era mais de 70%, a gente não via ninguém na rua, a gente olhava, tinha aquela coisa misteriosa no urbano, que não tinha ninguém, parecia um episódio de The Walking Dead. Nem isso, porque no The Walking Dead você veio com alguma coisa. E é muito interessante também que eu acho que um dos poucos pensamentos que me vêm à cabeça ao ler esse conto, ele faz oposição a uma coisa que você falou e é muito interessante que a gente percebe que é uma... É uma... Ai, meu Deus, me fugiu a palavra. Mas é um... É um signo, né? É dicotômico, né? Então, da mesma forma que a gente está diante da vertigem, né? A gente também está diante de pequenos prazeres que a gente não conhecia antes de tudo isso, né? Que o mundo não deixava a gente conhecer, né? E eu acho que esse conto ele se trata disso, né? Ele se trata do prazer do observar, né? Do trazer do observar movimentos graciosos de uma mulher. Do prazer de você ouvir o Sátra, né? Uma coisa que a gente... Que antes a gente levava como algo muito comum e só quando a gente foi confinado na vertigem a gente conseguiu perceber que existe uma certa complexidade por trás, entendeu? Existe um microcosmo dentro desses prazeres, né? Mas é isso. foi uma coisa que me veio na cabeça e eu achei que seria legal trazer a tona aqui. Concordo com você. É um pouco isso mesmo. A gente já estava confinado no online antes da quarentena. A quarentena só nos fez ter que reapreciar, revalorizar e resgatar alguns desses signos, alguns desses mementos do que significavam para nós. Eu acho até curioso falar isso. Eu tinha que começar falando que ia fazer uma digressão sobre o Oscar. O tema desse Oscar está muito claro, né? A maioria dos filmes indicados fazem um revisionismo histórico. E eu venho tentando dialogar, falar publicamente para a gente não confundir filmes biográficos com revisionismo histórico. E um certo tipo de revisionismo histórico é necessário. ele é necessário. Como assim? Isso que a gente acabou de falar, a gente já estava viciado e a gente precisava ressignificar essas questões. Então a gente precisa revisitar e resgatar certas coisas que talvez fossem por outros olhares. Esses olhares talvez estivessem viciados, mas outros talvez nos libertassem através de memórias que a gente não enxergou da mesma forma. Pontos de vista invisibilizados, oprimidos, injustiçados, e muitos dos filmes do Oscar são acerca desse revisionismo histórico que em parte talvez a gente só esteja enxergando agora por causa do que esse olhar para dentro, esse espelho da pandemia que nos forçou a não ter o que ver lá fora, então a gente foi obrigado a olhar para dentro, nos reflita. Por exemplo, Manc é um revisionismo histórico da feitura dos bastidores de O Cidadão Kane. Concordemos ou não com isso, é polêmico, é controverso, não vou entrar nessa questão. Os sete de Chicago é um revisionismo histórico de protestos da guerra do Vietnã que foram processados e aprisionados, encarcerados, literalmente, de maneira injusta, que hoje a gente vê com outro olhar, que perpassaram inclusive algumas questões dos Panteras Negras, que também é um revisionismo histórico nos Judas e o Messias Negro, falando sobre, por exemplo, a gente dupla que foi contratado pela própria branquitude, pelo próprio FBI, pela própria força governamental que queria tentar controlar e dirigir aquelas manifestações de revolução, que queriam quebrar um tipo de sistema. Concorde ou não concorde com os meios? Eles queriam quebrar um tipo de sistema que era viciado e dar gozo para toda uma população, não só daquela identidade, mas todos saem perdendo. O racismo não é prejudicial apenas a uma identidade que ele persegue, apesar, evidente, que não podemos desmerecer a proporção do dano, que é muito maior. Mas todos saem perdendo. A pessoa que comete o ato de racismo começa a derrotar de lá de cara, porque ela está indo contrária a uma força social, a uma comunidade, a um coletivo que ela está dando um tiro no próprio pé, da sociedade dela. O ato de racismo, em primeiro lugar, é uma violência contra si mesmo que está cometendo também esse racismo e que ela deveria abrir os olhos porque é um crime, evidente, evidente que é um crime. Ninguém quer cometer crime, ninguém quer ter que ser julgado, ninguém quer ter que ser processado, encarcerado, mas você está limando essa sociedade de uma potência que poderia estar em harmonia com novas visões e está adotando visões retrógradas metrógradas de uma potência que está te encarcerando, que está te aprisionando e que está te eliminando de uma vida em harmonia em sociedade. Então, se todos percebessem isso, seria excelente, mas a gente precisa de revisionismo histórico para revisitar o Judas e o Messias Negro para que haja essa visão não só de alguém que traiu o movimento, entender que era uma pessoa com várias complexidades, ambiguidades e, ao mesmo tempo, foi dirigido por outras ideologias, outras mentalidades, que, no caso, operavam através das forças que, naquele momento, regiam o governo, regiam o sistema. Então, esse revisionismo histórico está em vários dos filmes. O A Voz Suprema do Blues, que revê quem é a mãe do blues, o United States versus Billie Holiday, que também revê um conceito da política que foi contrária a certas artistas naquela época, perseguiram certas artistas. Esses filmes como um todo, eles não são filmes necessariamente biográficos. Eles fazem recortes de um pequeno pedaço da biografia dessas pessoas para rever conceitos históricos, contextos históricos sobre novos olhares. E eu acho que a gente, talvez, não estivesse tão pronto, tão apto para isso, se a gente não estivesse num momento histórico muito específico de olhar para dentro, olhar de volta, olhar para trás. Essa reflexão, talvez, só seja possível porque parte das nossas escolhas e possibilidades foram tiradas. A gente teve que se confinar para não correr. A gente não perdeu as escolhas. A gente pode sair e se contaminar. Mas elas foram restritas e, pelo bom senso, a gente restringiu certas escolhas com menos escolhas. A gente foi obrigado a se olhar para dentro. Esse Oscar também fez isso mesmo com muitas injustiças. Parte desses filmes que eu falei, por exemplo, não estão nas categorias principais como de melhor filme ou melhor direção Uma Noite em Miami também é idem. É uma noite fictícia entre quatro personagens que, de fato, foram amigos de vida. Mas aquela noite pode não necessariamente ter existido, ainda mais daquela forma. e que bota numa mesa de xadrez, faz um checkmate com várias questões da época, como o racismo na música, nos esportes, na indústria, na política, etc. O destacamento blood também, que alguém colocou o Daft of Blood aqui também, do Spike Lee. Tudo isso é um revisionismo histórico de certa forma. E talvez se a gente não estivesse sendo obrigado a olhar para trás, olhar para dentro, a gente não estivesse conseguindo reapreciar e apreciar essa questão com ou sem reconhecimento do Oscar, tá? Não estou validando pelo conhecimento do Oscar. Só estou fazendo um recorte através do que ele olhou e do que ele também não olhou, tá? Vou agora compartilhar com vocês um pequeno curtinho da Chantal. Aliás, só para avisar, eu estou falando de estética de apartamento, eu ia fazer uma analogia com vocês, triangulizando com os filmes da Glenda Nicasso e do Ari Rosa no Reconca do Baiano, principalmente os dois últimos. o Até o Fim e o Voltei, porque são dois filmes de apartamento. Curiosamente, apesar do Café com Canela já ter uma estética que flerta com o filme de apartamento, porque a protagonista está autoconfinada dentro do próprio delírio dela, do luto dela, é o filme por si, não é um filme de apartamento. Ele contém uma narrativa de apartamento dentro de uma personagem. Mas como eu estou expandindo esse artigo justamente para a sua cine, eu não acrescentei ainda aqui necessariamente, mas eu posso daqui a pouco trazer um pouco. E como esses filmes usam da Disney, mais até do que o Polanski, usa o terror, e mais do que a Chantal, que usa da linguagem ensaística, que é mudar o processo conforme trabalha o fazer fílmico, e às vezes se insere nele, muitas vezes a Chantal se insere no próprio filme, ela está no La Chambre, a voz dela está em Jenny Dilma, ela não aparece, mas a voz dela está em Jenny Dilma, ela é a vizinha que fala com a protagonista que não sai do apartamento, ela está no filme com a mãe, não é um filme caseiro, então ela se insere, e ao se insere ela modifica o caminho do filme, que é muito uma linguagem ensaística. Já a Glenda e o Ari, até por uma questão da negritude, também uma questão sexual, porque a gente tem uma questão da sexualidade, é uma dupla de diretores que eles não são um casal, tem gente que acha que é um casal só porque eles dirigem juntos um homem e uma mulher, mas eles gostam de lembrar que eles trazem sim a representatividade deles de uma sexualidade não binária de ambos para os filmes deles, que contém personagens não binárias, contém relações homoafetivas, contém relação, identidades trans, então assim, os filmes deles têm essa representatividade LGBTQ, que vem deles, e eles trazem para o filme em todas as entrevistas, em todas as estéticas e ferramentas de linguagem, e eles utilizam dessa refabulação da identidade para adotar uma estética de gênero assumidamente distópica, de ficção científica, sim até o fim. a gente já viu uma refabulação ali de fantasia, que a personagem da Tia Amar, quem conhece a Tia Amar no programa da Fátima Bernardes, no encontro da Fátima Bernardes, a Tia Amar agora vai apresentar a volta do video show, a Mayra, a Mayra atuou no filme Até o Fim da dupla Glenn Manicasso e Ari Rosa, com as primas dela na vida real, mas no filme elas são irmãs, e ela interpreta uma diretora mulher negra brasileira, sem querer dar um spoiler, mas é um mini spoiler, muito mini, não é da trama, ela interpreta uma mulher negra brasileira, baiana, que ganhou o Oscar, ela ganhou o Oscar dentro do filme, e aí ela volta para o Brasil sendo essa cineasta muito bem sucedida, coisa que eles já tinham flertado no filme anterior deles, Ilha, de falar sobre um cineasta retomado no mundo inteiro que veio do Recôncavo Baiano, que é interpretado pelo Aldo e a Anunciação, um ator dramaturgo, diretor também de teatro, de cinema, agora está com uma peça multipremiada nos prêmios de teatro, que ele escreveu, ele dirigiu, então assim, a metalinguagem é interessante, porque ela também coexiste na vida real, mas no filme Ilha, eu posso botar os nomes daqui a pouco, aliás, já que eu estou vendo um aluno meu aqui, o meu aluno já escreveu, Henrique, tu praticamente é meu monitor, posso pedir você escrever os filmes que eu estou falando no chat? Posso pedir essa gentileza? Não quero abusar não, mas só abusando um pouquinho, escreve para mim, você viu os filmes, você adora os filmes, o Ilha, até o fim, e o Voltei, que você já botou, da Glenda Nicássio, e Ari, com Y, Ari Rosa, se no Ilha, ele já traz essa, eles trazem essa metalinguagem do cineasta, nossa, o coitado veio para ouvir, eu estou fazendo ele trabalhar, não se preocupe, Henrique, você sabe que a gente tem trabalho conjunto em outro lugar, a gente se recompensa. Então, o Ari e a Glenda fazem esse cineasta baiano ser renomado no mundo inteiro, que já é um contexto de fantasia, tem também uma metalinguagem, do cineasta sequestrado, ser obrigado a filmar um filme, quem nunca viu esse filme do John Waters, Aliás, esse eu faço até, eu tenho prazer de escrever, porque é meio difícil, né? Cecil Ben Demente, que parafraseia Cecil B. Demille, né? Um dos grandes nomes da Hollywood, da era clássica, quem nunca viu o filme Cecil Ben Demente, que é do John Waters, que é um cineasta bem subversivo, filmes B. Ele fez o sucesso na década de 70, Harry Spray, que depois foi refilmado, né? Aquele filme com o John Travolta, que muita gente conhece, mais conhece a refilmagem do que o original, uma pena, porque o original também é maravilhoso, que virou peça na Broda, e etc. E também fez vários outros clássicos, como Pink Flamingos, que é o famoso filme em que a a Divine, que é a atriz assinatura dele, que também está em Harry Spray, que era uma atriz drag queen, ela come cocô, ok, de fato, ela come cocô no filme, então muita gente fica chocada, mas é um, vamos lá de outro filme do John Waters, então eu estou falando de Cecil Ben Demente, que uma pessoa, né, sequestram, essa coisa de sequestrar alguém do cinema para fazer um filme fictício, o Ilha tem isso, e o Até o Fim traz de novo a figura de alguém que é uma cineasta fictícia, que é a Maíra, e que ela ganhou o Oscar, ela ganhou o maior prêmio, né, do mundo, sendo uma cineasta brasileira, mulher, negra, baiana, essa ficção, essa fantasia que está dentro de um filme bastante realista, e aí eles quebram a barreira de vez com o Voltei, que é uma distopia geral, geralzona, em que elas, duas irmãs, conversam com a terceira, morta, que já morreu, numa ligação do Fantástico que vai conectá-las, que vai interligá-las, vai fazer com que elas tenham esse encontro, é, Flamengo já é polêmico até hoje, não só por comer merda, mas, na teoria, a Divine aceitou, ela não foi forçada, ela é muito complicada, não vamos entrar nessa seara aqui agora, vamos voltar para a estética de apartamento, então, enquanto o Até o Fim e o Voltei são bastante confinados, e o interessante é que o Voltei, ele parece um filme que eles escreveram para a pandemia, mas ele foi escrito, filmado, e lançado antes da pandemia, ele foi lançado na Mostra Tiradentes no ano passado, antes da pandemia, para vocês verem que tipo, ah não, o Voltei é desse ano, desculpas, perdão, perdão, voltei e foi lançado na Mostra Tiradentes desse ano, mas independente, eles filmaram antes, o roteiro era de antes, eles não sabiam da pandemia quando eles fizeram o roteiro, que é a mesma questão com A Nuvem Rosa, que é o nosso filme que concorreu lá em Sundance, que também era um roteiro que praticamente previu a pandemia antes da pandemia acontecer, então assim, é interessante como é que a estética da ficção, ela já tinha uma ansiedade, principalmente ainda distopia, em querer dialogar com a resultante dessas imagens que a gente obteve, para a gente tentar lidar com elas, porque estava impossível lidar com elas, a gente não estava conseguindo lidar com elas, elas já pré-existiam, a pandemia só eclodiu elas, e a gente vai ter que ser muito sagaz em saber lidar com isso, porque não vai sair fácil, a gente não vai sair fácil dessa, e eu não, pelo amor de Deus, gente, eu não estou sendo aqui pessimista, eu não estou falando de sair fácil da pandemia do vírus ou da vacina, a gente vai ser vacinado, a gente vai conseguir ficar imune de novo, a gente vai conseguir se abraçar de novo, e todo mundo ter grandes abraçaços coletivos, não é disso que a gente não vai conseguir sair, a gente não vai conseguir se livrar tão facilmente disso que foi legado dentro da nossa cabeça, isso tem que ser tratado, se a gente não tratar disso, a gente vai ficar doente, não é doente da Covid, é doente de muitas outras coisas, e talvez o cinema seja a catarse e a terapia que a gente estava precisando, que estava faltando, para lidar com essa questão, então, já que eu acabei trazendo, obrigado, obrigado Henrique, vou botar o nuvem rosa aqui, já que a gente acabou trazendo um pouquinho da estética do Ari e da Glenda, eu vou voltar agora um pouco atrás com a Chantal e mostrar duas curtas para que a gente possa debater, porque como vocês estão tímidos, eu só tive a pergunta do Victor, e eu só tive participação do Henrique no chat, que é injusto, porque ele é meu aluno, meu aluno formado, perdão, ele já é um profissional, fazendo maravilhosidades no mundo, sigam o trabalho dele com o Cine Olhar, eu vou compartilhar o filme e aí a gente pode debater os filmes, que aí é algo que vocês podem fazer, eu quero saber o feedback de vocês, como é um curta, curtinho, bem pequenininho, vamos lá, vou botar, tá? E aí, compartilhar com vocês, aí você tem que compartilhar com o som, só prestar atenção para eu não me confundir e esquecer, share sound, por favor, tá, gente, comentem, depois de ver o filme, vamos lá, curtinho, vamos lá, se não tiver com o som, me avisem, vou deixar, vou deixar, Felipe, tô de olho aqui, não tá com o som ainda, não tá com o som não, calma, 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 Ah, perdão, porque esse filme tem ruídos, comentei aqui. Tchau. Tchau. É a própria, tá? Mas ela está falando, Filipe? Não. Ah, tá. Tchau. 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 Todos me ouvindo? Todos me ouvindo aí? Sim. E aqui, gente... Vou mostrar só algumas cenas rápidas Porque senão não vai dar tempo No outro curta dela A gente vê já uma forma Mais conectada com o anterior A gente vê ela comendo a maçã mesmo assim Vocês estão ouvindo o barulhinho dela comendo a maçã Vedando O cômodo, o recinto Que é uma cozinha E a gente vai ver aos poucos Ela desconstruir isso Sem sair em nenhum momento desse cômodo Vai quebrando os objetos Ela vai limpando a cozinha com tudo no chão Passando graxa Passando graxa na perna inteira Ela veda o cômodo inteiro Só ouvindo a risada Mas você não vê a gargalhada As manchas não saem A sujeira não sai Ela está com Um fósforo Queimando ali Os papéis Atrás do fogão Ela liga o gás E se lembrou Em cima do gás E acaba assim Deixa eu parar aqui O compartilhamento Tive que correr um pouquinho Então vou perguntar para vocês O que vocês sentiram Com os dois filmes Enquanto um ele é bastante dinâmico O outro ele é bastante contemplativo O que vocês sentiram Até do que nós estamos vivendo Nessa busca Nesse anseio da Chantal Então Filipe Pode falar Licença Prazer Tudo bem Filipe 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 Prazer Cara Eu acho que Uma leitura que eu acabei fazendo Durante o filme Primeiro Até pelo primeiro curta É em relação a cenografia Então é toda a direção de arte E aí Durante o que você falou na aula Eu prestei com atenção Tanto um quanto o outro Mais o primeiro Que a gente realmente assistiu Mais a fundo Com mais tempo nele Eu senti desconforto Talvez uma coisa Que a própria pandemia E ficar dentro de casa Com o tempo Nos trouxe Então Essa questão de Ver toda hora O mesmo cômodo O mesmo objeto Por exemplo Tem uma parte Que a câmera Ela pega Não sei o que é aquele objeto Então Como Talvez Até ficar em casa Ter uma vida Dentro de casa Não sair na rua Talvez seja Um novo desconhecido Que a gente não Sei lá Não vive Não sente Enfim Eu achei que Aquele objeto Que estava na perda Era uma arma Então Na minha interpretação Eu comecei a pensar Qual que O que está se passando Naquela situação O que aquela mulher Vive dentro daquela casa Será que A partir de algum momento Ela vai entrar Numa loucura Ou enfim Ela vai No subconsciente dela Ela está sendo perseguida Enfim Até por algumas referências Que você citou aqui Ela vive numa situação Onde ela não Se sente confortável Onde ela não se sente bem E aí Ela fica o dia inteiro Na cama Porque ela tem medo E aí ao mesmo tempo Ela está ansiosa E aí Ela tem aquela arma Para se salvar Mas na verdade Não é uma arma É só uma parte Da consciência dela Que ligou Depois que ela ficou Tanto tempo dentro de casa E não conseguia mais Ver à rua Enfim São interpretações Que eu tive É interessante Levar para essa Interpretação E eu já vou ouvir também Que eu acho Que o Augusto Queria falar Porque de certa forma Esse é um dos filmes Que sempre que eu exigo Nós homens Costumamos sentir Coisas diferentes Do que as mulheres Costumam sentir Existem filmes Que tem uma identificação Completamente distinta Porque a gente tem De fato Experiências diferentes Com nossos corpos Nossas percepções E de que maneira A gente recepciona Essas Essas Reflexões Mesmo De terceiros E eu acho curioso Até porque Parte do que você falou Não teria como escapar Do que a gente está sentindo Hoje em dia Então a gente sente Porque a gente está confinado Mas Guarda isso Não vou contrapor Agora Guarda isso Tudo bem Já voltamos Augusto Então Boa tarde Eu ia falar Sobre o fato De que É uma puta sensação De solidão O curto inteiro E eu estava sempre Com uma expectativa De que ia ter Alguma coisa nova De que Ia aparecer uma pessoa Ou ter alguma Novidade Surgindo assim Do nada E não Eu acho que o curto Até brinca com isso De tipo Você está esperando Que vai aparecer Alguma coisa E não É simplesmente O mesmo Marasmo E aquele desconforto Que só cresce O curto inteiro Então eu acho Então eu acho Que tem muita Relação Com o que a gente Está vivendo Hoje em dia Porque é Uma sensação De um marasmo De você Está se sentindo Sozinho E você não sabe O que vai acontecer Foi desconforto mesmo A sensação Mais alguém? Alguém quer acrescentar Alguma coisa? Acho que a Aline Abriu o áudio Não sei Alguém quer acrescentar Alguma coisa? Ninguém? Não? Vamos Para a gente poder Até já ir caminhando Para as considerações Finais Ficar do tempo E eu vou dar uma aula Agora às 5 da tarde Eu queria que a gente Denotasse que Parte da nossa percepção Assim como eu falei Do Oscar Não tem como Não ser atravessado Por uma mudança Que a gente está Vivendo na nossa Carne A gente está passando Por isso Então o que Naquela época Ela pode ter querido Dizer com esse filme Hoje quer dizer Muitas mais coisas Que não se autocancelam É curioso Que sempre que eu mostro Esse filme em classe Homens tendem a sentir Uma angústia maior Mesmo antes da pandemia Já acostumavam sentir E as mulheres Tendem a sentir Uma certa Não digo placidez Mas uma Interiorização Elas costumam olhar Pelo lado da interiorização Até porque a maçã É uma metáfora Bastante nítida ali Ela comer aquela maçã Uma maçã da Eva Uma maçã do desejo Que não à toa Por isso eu quis Quis que quis mostrar Pelo menos um pouco De cena do outro filme Os dois curtas São emparelhados Muito próximos Um do outro Porque Enquanto esse é um plano sequência Ele não vai ter um corte Ele vai ter uma continuidade Ele não sai mesmo Do apartamento Já o Sot Maville sai O La Chambre A gente não tem necessariamente Nenhum arquétipo ali Que diga que ela está angustiada Que diga que ela está presa Talvez enfadada Ela levanta Come maçã E deita de novo Fato das maçãs E ela Existe uma passagem de tempo ali Porque a maçã Não é comida De um segundo para o outro E ela acaba com aquela maçã E ela volta a dormir Uma maçã é devorada De uma maneira surreal E ela não botou a maçã De volta na cômoda E de onde surgiram as maçãs Eu não sei se todo mundo percebeu Algumas diferenças mínimas Micro Em cada vez que a câmera Atravessava a cozinha Atravessava os espaços Entre As vezes que voltava para o quarto Então assim Existe uma câmera giratória Dentro de um plano sequência Com micro diferenças Que a gente quase não percebe E que falam sobre essa potência Dessa mulher Que tem um lúdico Que está dormindo Você não tem nem como ter certeza De que ela de fato acordou Aquela cena pode ser imaginada Por nós Que ela acordou para comer aquela maçã Porque logo uma maçã Porque logo esse signo da maçã Para quem viu recentemente O filme Pieces of a Woman Que é um dos indicados do Oscar Que está na Netflix Está bem falado É um filme extremamente semiótico Tem muita metáfora com maçã Muita imagem A ponte As estações do ano A maçã Mas a maçã é a principal metáfora ali A maçã é um elemento muito ligado De muitas formas E códigos A identidade feminina na história Não só por causa da questão de Eva Então Por que a maçã está nos dois curtas? Por que a maçã é um elemento de ligação? O que essa maçã E essa autonomia Dessa vontade dela quer dizer? E o que dentro da cabeça dela A realidade se amplia Para além do que está posto na tela? Pois é O Henrique falou muito bem A Pieces of a Woman Até mesmo numa questão identitária De tentar entender Qual é a essência daquela personagem Numa câmera que não vai sair dali tão cedo E vai ficar no plano sequência Vai evitar o corte Ela procura um anseio Ela procura uma essência Então de certas maneiras A gente não tem como dizer Que ela está angustiada A gente pensa na angústia Porque hoje a gente está angustiado Aqui na quarentena No home office Mas ao mesmo tempo Ela diz muitas coisas Em relação A identidade dela No mundo O lúdico A imaginação Na cozinha não Na cozinha do outro Curta A gente vê um desconforto Ela joga tudo no chão Mesmo que eu tenha Tido que passar o curta A gente vê um desconforto Evidente Ela tenta limpar um chão Que não dá para ser limpo Está tudo no chão Ela tenta engraxar o sapato Engraxando a perna Há um extravasamento Um transbordamento Das ações que seriam Cotidianas e rotineiras De uma maneira Meio enlouquecida Tanto que você até falou Você chegou a falar Eu acho que ela estaria Enlouquecendo ali no quarto Sozinha Não me lembro qual foi A palavra que você usou Mas se a gente pensar Nessa palavra Que às vezes Infelizmente ainda é Tão fácil esteticamente No cinema A gente associar Personagens femininos De forma alguma Pelo amor de Deus Não estou julgando Augusto Você falou algo Que é um anseio Muito conectado Com o que a gente Está passando A gente está enlouquecendo Na quarentena Então não é porque Ela é uma personagem feminina Não se preocupe Que eu não julguei dessa forma Mas ainda assim É muito fácil O cinema associar Essa estética A essa condição E ela não demonstra Nada de estar enlouquecendo Ali naquele quarto Ela muito para o contrário O marasmo Como você bem colocou É uma interiorização Ela pode estar em paz Com isso Ela pode até estar Plácida com isso Ela pode estar Dona de si Tipo Isa Dona de mim E dominando Seus passos Entendeu? Sem ser pesadão Só para ficar nas letras Então assim O que a gente enxerga Hoje Depois da pandemia Não tem como A gente não alterar A nossa visão Daquele filme De 1960 e tanto 70 Agora Dentro daquela realidade Para aquela mulher No meio de um Um universo do cinema Que era predominantemente Masculino ainda Era uma autonomia extrema Aquele quarto Sob sua própria visão Num espaço contínuo Que altera a realidade A bel prazer Mesmo que você não perceba E que talvez não fosse Para você perceber Não fosse para que eu percebesse É o universo Da intimidade dela Só ela percebe Que ela alterou Aquele universo E a gente não percebe Naquele movimento Contínuo Constante E em plano sequência Esses pequenos detalhes São a liberdade Daquela rotina São a forma De extravasar De liberar Aquela rotina E no fim Ela volta a dormir O que a gente Pode vir a pensar Será que sequer Aconteceu a maçã Será que a gente Sonhou que ela comeu A maçã Será que ela sonhou Que ela comeu A maçã Então é essa repetição Que entra num transe Que eu comecei Falando sobre transe Já que eu falei De delírio Vertigem Náusea Não tem como não Falar do transe Que é uma espécie De hipnose E que ao fazer Uma continuidade Que nos coloque Num estado De sublimação Da consciência Que é o transe A gente consegue Enxergar outras coisas Que são para dentro Porque não é para fora A hipnose A gente enxerga para dentro O transe A gente enxerga para dentro É um outro tipo De conexão De espiritualidade Inclusive dependendo da cultura Que Glauber vai trazer Ele vai fazer um cinema De transe E o Deleuze Vai falar muito Sobre um cinema de transe Um cinema que vai quebrar Certas continuidades E repetições De que é uma hora O que você quase Não consegue perceber Que está sendo tão repetitivo Em que você se liberta Quando você olha para dentro Depois de repetir Tantas vezes Esse transe É uma forma No cinema Tentar não te manipular Totalmente Pela mera sequência Dos fatos Que a narrativa Tradicional nos traz E eu acho que isso A estética da quarentena Ela pode nos trazer Ela pode tentar Nos ajudar A olhar as coisas Com outro olhar Muito mais de perto Microscópicas Na repetição E na quebra da repetição E a partir daí Assumir o que a gente pode Olhar para dentro Que é infinito Que é aquela imagem Da mãe da Chantal No computador No Skype Quando a gente olha Para dentro Quando a gente olha online Quando a gente olha virtual É infinito Então a gente pode Enclausurar Enclausurado aqui Mas se a gente tiver internet Se a gente tiver um celular Ou eu puder meditar Fechar os olhos Olhar para dentro O meu olhar interior Ou virtualizado Seja o virtual Da minha consciência Ou o virtual Do meu celular É infinito Não importa o quanto A gente esteja contido Confinado Para dentro Tudo é infinito E isso é um interessante Paradoxo de inversão Talvez seja algo Que a gente possa deixar Para refletir Considerações finais Dúvidas Alguém mais quer Colocar alguma coisa Oi, oi Está me ouvindo? Estou, estou Pode falar, Elton Gostei bastante Dessa reflexão Eu tenho uma curiosidade Para saber Se existe algum Registro Oficial Sobre o que Representa Aqueles dois curtas Ou se só existem Especulações Tipo se naquela época Teve alguma Coisa comprovando O que significava Não, peraí Comprovando não Calma Calma Que nem próprio O cineasta Faz livro Explicando o próprio filme Nem esculpindo o tempo Que o Tarkovsky fez Porque ninguém Entendeu o espelho E explica o espelho Só explica Um modo De fazer cinema Diferente Que gera Interpretações Múltiplas Que as pessoas Podem tomar A liberdade De interpretar Ninguém Quer dizer Pode ter críticas Ou textos Que tentem explicar Mas a própria Cineasta Ou pesquisadores Da Chantal Não tentam Explicar os curtas Tentam sim Contextualizá-lo Entender o que O meio Estava refletindo No momento Em que eles foram feitos O que a cineasta Estava refletindo As entrevistas dela Com o que Ela estava dialogando No momento Em que aqueles Filmes foram feitos Ela própria Nunca tentou Explicar esse filme A mesma coisa Antonioni No final De Blow Up Quem viu Não quero expor Mas o filme Acaba com uma Quebra bruta Narrativa Não vou dizer qual Mas uma quebra Muito abrupta E muita pessoa Especulou Até o fim Da vida Do Antonioni O que diabos Ele quis dizer Com a quebra Bruta Da última cena De Blow Up E aí vai lá O Antonioni E diz Numa palestra Oficial Numa universidade Que era de homenagem A carreira dele Com centenas De alunos Nada Quer dizer que o filme Acabou Resposta do Antonioni Então assim Vamos tentar não procurar O significado Necessariamente Dos signos Mas vamos entender O que a gente sente Com eles O que eles podem Exprimir Para nós E sim Ok Potencialmente Vamos tentar fazer Conexões Com alguns Significados Do que significa Para nós E podemos ampliar Isso estudando O contexto Da época As próprias entrevistas Com a Chantal Se você quiser saber Existem entrevistas Públicas Com a Chantal Existem em vídeo No Youtube Existe texto Mas eu vou te colocar Aqui olha Já vou até te linkar O livro Na Amazon Que é um excelente livro Sobre a Chantal Se você quiser Decifra Muitas coisas Não é explicar Espera aí É justamente Sobre o nada Esse cinema Dela Que Aqui olha Já vou até botar Para vocês O link da Amazon Olha aqui Olha Matei Dois coelhos Com uma cajolada só Esse cinema Dela Em que parece Que nada acontece Aqui O livro Inclusive Se chama Nada acontece É um excelente livro Fala muito Sobre a linguagem dela Tem vários textos Também compilados E vai fazer Uma análise profunda Do porquê Esse marasmo Essa continuidade Essa repetição Essa exaustão Que ela provocava Para criar catarsis E essa exaustão Não era só na inércia Não Lembramos que inércia É a ausência da gravidade Já que eu comecei falando De gravidade Inércia É um corpo Que não tem Nenhuma outra força Operando nele Para mudar O movimento Onde ele estiver Então se ele tiver Inércia Não necessariamente Parado Se o corpo Estiver parado Se nenhuma força Operar nele Vai continuar parado Se ele tiver em queda E nenhuma força Operar nele Vai continuar em queda Se não tiver chão Nada vai parar ele Por exemplo Se você soltar algo No universo No espaço Tipo Você vê filme A de astronauta Corta o cordão umbilical Lá do astronauta Com a nave Ele vai ficar A deriva no espaço Não vai? Ele está em inércia Nenhuma força Vai impedir Esse corpo De continuar No mesmo movimento E aceleração Em que ele estava Então assim A Chantal Ela vai usar isso Não só com marasmo Ela vai usar isso Com vários tipos de repetição Existe um filme dela Que eu adoro Chamado Toda uma noite Que eu chamo Do filme do abraço Esse Porque ele é O filme do abraço Ele é um ótimo filme Inclusive Para curar A prisão Do apartamento Esse filme Só tem abraço São pessoas Se abraçando O filme inteiro Em várias situações Algumas delas voltam Algumas personagens voltam Algumas situações voltam Alguns cômodos voltam Mas a maioria é novo O tempo inteiro Novos personagens Em novas situações Se abraçando É um filme de abraço Muito louco E é um longa metragem Média Mas mais para longa Tipo Quem faz um longa metragem De abraços Ela Ela faz um filme inteiro Que só corre abraço O nome do filme é Toda uma noite É uma noite inteira Só de abraços É outro tipo de exaustão É outro tipo de continuidade É outro tipo de repetição É outro tipo de transe Só uma curiosidade Então não pensa só no marasmo Ou no nada acontece Porque nada aparentemente aparece Porque muita coisa pode estar acontecendo Onde nada aparentemente aparece Mas pode ser também o nada Em termos de fazer com que algo Pareça trivial Banal E na verdade é mágico No meio dessa banalidade Como uma noite inteira De um bando de gente se abraçando Eu agradeço pela questão Que o Elton trouxe Mas que realmente É muito interessante Espero que o livro Também ajude a corresponder Mais alguém? Obrigada Claro Não tem de que É que eu acho muito interessante Tipo Quando um filme Ele deixa o final Totalmente interpretável Ou tipo O filme inteiro Como foi esse curta Sabe? Então sempre que tem Esses finais em aberto E tudo mais Até atualmente Isso acontece bastante Em vários filmes Eu gosto muito De tipo Além de ter a minha interpretação Tipo Procurar por Fontes próximas Da pessoa que criou aquilo Ou tipo Teorias da internet Mesmo Um cacho bem interessante Tanto que naquele curta Eu tava tipo Muito ansioso Pra saber o que ia acontecer E praticamente Nada tava acontecendo Tava até parecendo Que ia ser tipo Um susto Sabe? E eu achei bem interessante Mas valeu Pela explicação Gente que Fico Muito feliz De corresponder Agradeço gente Tem mais alguém? Mais alguma dúvida? Alguma colocação? Se não Gente eu vou me despedindo Que eu vou ter que correr Pra outra sala De aula virtual online Vou ter que correr Me perdoem Se não ficava Até muito mais Mas também gente Quem quiser me procurar Quem tiver outras dúvidas Outras questões É só me procurar Nas redes sociais Eu tô em tudo Facebook tá lá O Instagram O Twitter Menos no TikTok É só procurar Filipe Pitanga Crítico E eu tô compilando Desde o final do ano passado Num canal do YouTube Que também é Filipe Pitanga Crítico Os meus vídeos De outros acervos Porque eu colaboro Com o canal Like Eu sou roteirista E apresentador De um programa No canal Like No canal Curta também Eu tenho várias colaborações Eu tô pegando Tudo que eu tenho de acervo E botando nesse canal Do YouTube Debates Palestras minhas Eu vou botando tudo lá Pra que as pessoas Possam achar tudo Num lugar só Então quem quiser Só seguir o Filipe Pitanga Crítico ali no YouTube No Instagram Eu costumo Eu costumo centrar Tudo no meu Instagram Eu costumo botar lá Tudo dos outros Lá por exemplo No link na bio Tem um link tree Que leva pros outros E etc Ótimo Perfeito Filipe A gente do Dakã Eu como representante Aqui Tenho só pra agradecer Sempre que você tá ajudando a gente A gente agradece muito Por essa palestra Por toda essa Jornada de cinema Que a gente tem aí Por você ter ajudado a gente Boa aula agora Que você vai dar Obrigado Pra todos os presentes A gente agradece A presença de vocês Lembrando que às oito horas A gente tem mais uma conversa Com a Nathalie Ela vai falar sobre a relação Das cores No cinema Então Quem tiver interessado Quem quiser e puder As As Vinte horas Oito horas da noite De hoje A gente vai Vai Ter uma live Com ela Nesse mesmo link Que vocês entraram Da mesma gente Que entraram aqui Vocês entram lá E no final do dia No e-mail de vocês Vai chegar um certificado Também Com Com as horas Complementares Sobre o Referentes As palestras Tá bom E assistam a Nathalie Gente Tem o maior orgulho Ex-aluna minha Formada Ela também é incrível Ela vai fazer uma Baita palestra Eu adoro o assunto Que ela vai trazer É isso então gente Amanhã tem mais também Além da Nathalie Amanhã tem mais coisa Às onze da manhã E às sete da noite Mas daí a gente fala A gente é incrível É isso gente Muito obrigado A todo mundo Que compareceu E até mais Até às oito horas